Eu não consigo acreditar nisso. Nossa, ele é tão linda. Aqui, só água. Ah. Obrigado. Eu lembrei que eu tenho que ir. Então, tchau. Tchau. Amiga, aconteceu alguma coisa? Não, amiga, não aconteceu nada. Ah, amiga, eu acabei de lembrar. Eu vou ter que ir embora agora. Já? Já. Tchau, linda. Beijo. Depois a gente se fala. Tá. Ainda bem que você largou ela pra ficar comigo, né? Não. Ah, faz um forro pra mim. Pega água pra mim. Vai lá. Ainda bem que ele deixou o seu madeira. Agora? Eu vou ver a conta bancária dele. Obrigado.